Muleque é bonita, é bonita, tem cheiro apaixonante de beber É como uma saudade repentina, que me domina, que me faz lembrar você É como uma saudade repentina, que me domina, que me faz lembrar você É o cheiro que me faz perder o norte, como o perfume do desejo me alucina É rede que embala os meus sonhos, e o meu desejo são teus beijos de menina É rede que embala os meus sonhos, e o meu desejo são teus beijos de menina Teu corpo duro me dá prazer, o teu sorriso tem pureza de beber A tua pele igual cetim, me arrepia toda vez que toca em mim Teu corpo duro me dá prazer, o teu sorriso tem pureza de beber A tua pele igual cetim, me arrepia toda vez que toca em mim Teu cheiro me invade corpo e alma, o teu abraço como fogo me aquece É feito o gosto do primeiro beijo, que deixa as marcas, mas a gente nunca esquece É feito o gosto do primeiro beijo, que deixa as marcas, mas a gente nunca esquece Teu corpo duro me dá prazer, o teu sorriso tem pureza de beber A tua pele igual cetim, me arrepia toda vez que toca em mim Teu corpo duro me dá prazer, o teu sorriso tem pureza de beber A tua pele igual cetim, me arrepia toda vez que toca em mim É campada do forró Muleque é bonita, é bonita Tem cheiro apaixonante de beber, é como uma saudade repentina Que me domina, que me faz lembrar você É como uma saudade repentina Que me domina, que me faz lembrar você Teu cheiro que me faz perder o norte Como o perfume dos desejos me alucina É rede que embala os meus sonhos E meus desejos são teus beijos de menina Teu corpo duro me dá prazer, o teu sorriso tem pureza de beber A tua pele igual cetim, me arrepia toda vez que toca em mim Teu cheiro me invade corpo e alma O teu abraço como fogo me aquece É feito o gosto do primeiro beijo Que deixa as marcas, mas a gente nunca esquece É feito o gosto do primeiro beijo Que deixa as marcas, mas a gente nunca esquece Teu corpo duro me dá prazer O teu sorriso tem pureza de beber A tua pele igual cetim, me arrepia toda vez que toca em mim Teu corpo nu me dá prazer O teu sorriso tem pureza de beber A tua pele igual cetim, me arrepia toda vez que toca em mim O teu sorriso tem pureza de beber E o teu sorriso tem pureza de beber